E aí galera, que beleza que fala? É o Igor. E aqui é o CIS, nós somos os Bandaz. E galera, é o seguinte, hoje vamos fazer um desafio muito bacana, mas eu só vou contar pra vocês qual é o desafio daqui a pouco, porque antes vamos procurar o Sonic, a Amy e o Tails pra fazer esse desafio. Esse CIS, esse CIS, eu vou usar muito especial pra ele conversar. O quê? Depois você conta, vamos atrás deles, vamos, vamos. É o que? O Sonic tá fazendo dancinha pro TikTok? O Sonic? O Sonic tá treinando. Não, tá treinando? Hã? Mas o corpo do Sonic ficou amarelo e a cabeça ficou gigante. Ele tá com coisa estranha no Sonic. O que será que aconteceu com o Sonic? Eu não sei. Não lembro. É estranho. E você que é um vilão? Ô, Igor, será que eu não... Peraí. Será que o Sonic e o Tails fizeram uma fusão igual o Dragon Ball e ficaram assim? Se fizeram essa fusão, saia muito errado. O que será que aconteceu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos tentar descobrir. Vai na frente. O quê? Eu tenho que ir na frente. Eu tenho que ver o que aconteceu. E aí? E aí? E você aí? Essa voz eu conheço. Também essa voz eu conheço. É o Sonic. Sonic? Ele mudou até... Sonic. Hã? Nem a voz não sou do que nem assim, não. É, Gelo, tô doente. Hã? Tá doente. Se você for que a boa quando ele pegou, foi porque você é que ela toca a cabeça do que ele, né? Não, não. É, tô doente. Tô com gripe. Hã? E por que sua pele toda amarelada? É, tô com gripe. Viri de costa. Pra catar. Viro de costa. É, ó. Vira, viri. Não se viu. Você viu os dois rabos igualzinho? Tô com gripe. Gripe? Vira de costa. Deixa eu girar a minha rapidinho. O que você tá segurando aí? Não, não, não. Só mais uma, só mais uma giradinha. Só mais uma girada. Só mais uma girada. Galera, com mim tem quem que vocês acham que é. Vamos mais girar pro cara ele tá presa. Vai, Stoff. Uma giradinha. Não, não. Uma giradinha. Vai. Vamos mais girar. É o Tails. Arranca a cabeça dele. É o Tails. 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 Eu sabia esse tempo todo. É o Tails. Pronto, já descobrimos. Ele quis fazer uma trollagem com a gente. Ia querer enganar a gente. Ah, eu não acredito nisso. Como você querendo trollar a gente? Será que ele consegue trollar a Amy também? É o Sonic. É o Sonic. Cuidado aí pro Web, né? É o Sonic. Cheio no Bill, né? Não é o Sonic. Será que ele consegue trollar a Amy? Vamos enganar. Vamos tentar enganar a Amy. Não adianta. Ele acha que a Amy cai. É, a gente não cai. Mas pra você que a Amy caia. Não, assim, você vai assustar ela. Você quebrou o pescoço, né? Meu Deus do céu. Estão vendo nada. Ai, eu devo muito. Você já viu esse negócio aí? Ele deve ter criado. Você sabe que ele cria as coisas? Você quer dizer que cada coisa... Pois é, porque parece que ele não cria. Isso, vamos, vamos lá. Vamos atrás da Amy, vamos. Vamos ver se a gente consegue enganar ela. Vamos lá, vamos tentar enganar a Amy. Vamos, vamos. Amy, hein? Olha, o Sonic aqui... O Sonic ali quer falar com você. Fala com você. Olá. Olá. É o Amy. Muito bom. Sim. Não tem a diferença. O que foi? O que foi, Amy? O que foi, Amy? Você tá malucona? Tá achando alguma coisa estranha? Tá chinchilando? O que é, Amy? O Amy tá... O cara quer... O que foi, Amy? É o Sonic. Não achei muito conhecido. É o Sonic. É aqui, ó. Ele deu até... E o rabo dele curteou? Deixa o seu rabo, seu burro. Você tem uma dor. Você escondeu o rabo, seu burro. Tá. Ah, acabou a trollagem. É o teu. É o Sonic. É o teu. Oi, ó. Olha, da próxima vez, você pinta o seu pênis, viu? Que não fica parecido. Eu tô doente. Quero ver o que o Sonic vai achar disso. Vamos lá. Cadê o Sonic? Opa, o Sonic. Ela já sabia que esse rabo é. Eu vou achar o Sonic. Vamos lá. Ai, Sonic. Ué. Ahn... Teve um cara aqui que chegou dizendo que ia ser o irmão gêmeo. É sério. E aí? Que feio. Ele disse que ia ser o irmão. É o chaco de pernau. Meu melhor amigo toda hora. Eu sei que é o dedo. Sou não. É sim. Sou o Sonic. Meu amiguinho. É a cabeça. 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 Oi. Meu Deus do céu. Não tem nada. Caralho. É o contrário. Vai pra lá. Quando é que foi desencantar essa cabeça toda? Não sei. Ele que criou essa cabeça. Aí vai. Vamos todo mundo pro quarto. Vamos. Vamos fazer algum desafio. Ah, fetez como sempre. Atrasando tudo. Obrigado. Obrigado. Meu Deus do céu. Que barulho. Estou escutando. Ô, Igor. Igor está um barulho de abelhas. Eu estou escutando. Será que tem mel por aqui? É só o leite carmelho. Está em mel. Fica aqui então, Em. Fica todo mundo aí. É o leite carmelho. Vem, Igor. Vem, deixa os três aí. Você não tem o meu abelho. Você come o mel? Deixa os três aí. Escutem algum barulho. Vamos lá na cozinha. Vai, vai. Vamos ver o que aconteceu. Vai. Vai, vai. Meu Deus do céu. Olha só. Ela ainda virou uma abelha. Ela vai ficar ali. E agora? Você quer ver como é? Eu sou o que é. Eu acho que você fez aqui. Se quiser, ela está vindo muito. Ela virou uma abelha, Igor. Você escondeu, Igor. Meu Deus do céu. Você viu? Ai, me virou uma abelha. Olha só. Olha só para onde ela está indo. Mas parece que agora ela está voltando ao normal. Será? Sim, ela está voltando. Agora vamos ajudar ela. Vamos? Ih, vai que ela me dá uma picada. Não, não. Vamos ajudar ela. Vem, vem, vem. Segura, segura. Pronto. Vamos levar ela para a cama. Vai, vai. Vai. Pronto. Pronto. Vai. Bota ela aí na cama. Vai, Amy. Vai, Amy. Pronto. Pronto. Acontece com esse barulho. Acho que tem mais. Acho que tem mais uma abelha vindo da cozinha. Vamos lá. Cid, olha só. Ele está vindo. Ele virou uma abelha também. Meu Deus do céu. Eu queria estar pensando em uma abelha. Meu Deus do céu. Ele é uma abelha muito feia. Ah, Amy tem que pensar em uma abelha. Agora o Teus vai ficar com o Teus. Todo mundo está vindo. Uma abelha nessa casa. Será que o Teus amando tem abelha ali? Não sei, Silvio. Seu Deus do céu. Todo mundo está aqui no quarto. Vamos nos esconder. Seu Deus. Igor, você viu isso? Até o Teus virou uma abelha também. Oi, soube assim que parece que estava tudo normal. Vamos levar ele para a cama também. Vai para a cama. Não, ele caiu aqui mesmo. Ele tomou uma coisa. Não vai para ele. Vai, vai. Meu Deus. Ah. Vai. Vai, mas na roupa toda que você chama está todo sujo. Teus, acorda, Teus. Levanta. Acorda, Teus. Vai. Teus. Vai, Teus. Levanta. Vai, vai, vai. Já me dá uma brincarquice. Boa, boa. Vai. Pronto. 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 Mais um. Mais um. Por isso que eu espalho e dei abelha de novo. Deve ser o Sonic agora. Novo, novo, novo. Cuidado. Vem para cá. Até o Sonic. Todo mundo. Cuidado, Cícero. Cuidado. Essa abelha é muito assustadora. Cícero, o que ele está procurando? Cícero, ele está vindo para cá, está vindo. Até o Sonic também virou uma abelha, Igor. Cícero, olha. Ele está batendo na mal. Está voltando. Segura aí. Vamos levar ele para cá, mas também. Vamos levar ele para cá. Vamos levar ele, leva. É doente. Vou levar ele. Pronto. Galera, é isso aí, então. Deixa o like. Meta de mil likes. Agora, eu espero que os três voltem ao normal. E eu tenho certeza que foi o Sonic X que fez isso com eles. Transforma eles em abelhas, Igor. Tenho certeza. O Igor está ficando cheio de pintiga. Oi, para o amigo. Eu? Sim, eu acho que sei lá o que aconteceu com você. Você foi picado por algum deles, se você perceber. Será que é um deles? Foi. Seu rosto está ficando... Você tem rosto agioso? Sim, olha. Seu rosto está ficando todo vermelho. Meu Deus. E galera, eu me ajudo parar com o vídeo aqui agora. Deixa o like. Meta de mil likes. Até o próximo vídeo. Falou. E agora, eu me ajudo parar com o Igor. E aqui é o Cis, nós somos os fãs. E estamos aqui hoje com o Sonic. Com o Sonic, girl. Não é, men. Então já deixa o like aí, meta de mil likes. Deixa o like. Deixa o like. O desafio de hoje vai ser o desafio da mímica, que tem vários animais aqui dentro. E seguinte então, Igor, explica para eles como vai funcionar o desafio. Vão tirar um papel com o nome de um animal e eu vou ter que imitar e eles vão descobrir qual é. Isso mesmo. Então o Sonic e a M vai ter que tirar. Bora lá então. Primeiro papel aí. Lembrando que é o Sonic versus a M. Sonic versus a M que é o desafio da mímica. Se vocês não torcendo para o Sonic, comenta o Sonic. Torcendo para a M, comenta a M. Segura aqui. Então bora lá. Igor vai imitar um animal. Eles vão ter que acertar esse animal. Quem acertar primeiro? Aqui, eu vou demonstrar aqui. Não quero mostrar para a câmera? Eu quero descobrir vocês mesmo. Qual que é o animal? Pronto. Todo mundo já viu qual que é. Minha irmã. Eu vou fazer assim, fazer de um por um. Primeiro um para a M, depois um para o Sonic, um para a M e um para o Sonic. Vai ser os dois de uma vez só. Ah não, não. Já porque aí fica solteio. Posso imitar? Tá. Vai, primeiro para a M então. Ah. Se animal. Eu tiro para ela e ela vira para mim? Não, a M vai ter que tentar acertar que animal é esse. Você ainda não. Isso é que eu disse, cara. Vai, Mita. Canguru. Não. É o moçaço, pô. Errou. Meu Deus do céu. É, o canguru nem salta assim. Errou. Errou. Agora vamos para o Sonic. Tira um aí, Sonic. Ah, não. É ela tirar agora. Vai, M, tira. É o mais difícil do todos. E não é ponto para mim então, Pedro. Ponto. Você pegou dois. Pronto. Vamos então, Igor, para o próximo animal. Igor vai ter que imitar. Aqui, vai, vai, vai. E a M vai ter que acertar. Essa aqui eu não vou mostrar não. Fala assim, deixa que o pessoal que está assistindo tenta adivinhar também. Então bora. Bora lá. Imita, Igor. Ah, não. É galinha? É galo. Qual que é? É peru. O que é? Oxi. É peru? É pato. Não, acertado. Não vale. Não vale, é. Você tem que ser na primeira. Ele envolveu. Perfeu. Eu acertei o sapo. Bem fácil. Perfeu. O sapo eu acertei. E era a que mostrou aqui para eles qual que era. Era o pato. O pato. Pronto. O pato. Então está empatado, né? Então, zero, zero. Então, zero, zero. Empatado. Vai, vai, vai. Ninguém fez pontos. Vamos para o próximo. Essa aí. É fácil. Pronto. Esse é para quem? Para? Para M. Para M. É para M. Vai ser fácil. M vai ter que acertar. Que bota, cara. Muito fácil. É, vai ser fácil. Muito fácil, pô. Eu já estava ganhando 2-0, se valesse. Que é? Isso é muito fácil. Já fiz. É isso. Já perdeu o tempo. Sou eu, né? É, não. A M. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Pusou o tempo. Pronto. Não sabe. Era o quê? E agora pode ser? É um coelho, pô. Ah, então. Um coelho. Um coelho. Um coelho. Pronto. Vamos sentar. Muito bem imitado. Você é que eu sou o primeiro, hein? Meu Deus. Agora, próximo animal. Meu Deus. Até agora, a M errou 2 e o Sonic errou 1. Sempre pega mais difícil ele. Pronto. Já? Já. Isso pode ser qualquer coisa, pô. O que é isso? Alguma coisa que voa. Isso é fácil. Não diga. Alguma coisa que voa. É uma pompa. Errou. Não é. É uma pomba. É um pássaro, pô. É um pássaro, cara. É um pássaro. Mas falou uma pomba. É uma pomba. Considere que é pomba. É um pássaro ou não? Não. Tem que ser a primeira. É. Isso não vale. Vamos para a próxima. Eu estou ganhando por 3, cara. Quem é a próxima? Eu estou ganhando por 3. Bola, próxima. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Oxi. Oxi. Lembrando que agora é a Amy que vai tentar acertar. Agora eu vou acertar. Comenta aí, gente. Se vocês gostam do vídeo, comenta aí também. Não, essa você vai errar. Só vai os pássaros para ela. E só vai os pássaros para ela. Vá. Ó, tá. Ok. Ah, o touro. Bom. Ah, o touro. O touro pega fácil para ela. Eu não tenho a interdição. Um ponto para a Amy. Um ponto. Um para o mesmo, né, a Amy? O último. O último? Ah, agora eu acho que vai empatar. Vai, Sonic. Vai, Sonic. Você empata, Sonic. Cala, Sonic. Você sabe. A boneca ali. Acertou. Acertou. Cara, já joga aí, né, pô. Terminou no impacto. É, terminou no impacto. Porra nenhuma, que impacto. Toma um vaso. Eu acertei meio milhão de bichos. Que barulho é esse? Que barulho? Meu Deus do céu. Viu do quarto? Caiu a casa, de certeza. Caiu a casa. Tá tudo tremendo, Igor. Igor, calma, Igor. Tá tudo tremendo, Igor. Tá tudo tremendo. Calma. Calma. Eu vou conferir ali. Vou conferir. Volta, trouxe. O que é isso? Fechar a terra aqui na porta. Já parou. Já parou. O que é isso? É alguma coisa que parece ser gigante? Eu não sei. Alguma coisa que parece ser gigante. Parece que tá vindo lá de fora. Vamos lá ver. O que é isso? Vamos ver. É, vamos lá. Vamos lá ver o que fica acontecendo. Abre aqui a porta. Vamos. Será que tá tudo tremendo? Tremendo. Eles estão tendo terremoto, Igor. Vamos ver o que é. Igor, tem uns raios amarelos ali. Acho que é o Sonic. Não, 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 não. O Sonic, parou. Caraca, ele empurrou a câmera. Ele tá muito rápido. Não dá nem pra ver. Ele tá super veloz. Olha, meu Deus. Olha, assusta. Meu Deus. Olha que rapidez. Olha que rapidez. Meu Deus. O Sonic, parou o seu. Tá muito veloz. Tá muito rápido. Cadê ele? Ele sumiu e foi pra outro lugar. Cadê? Temos que encontrar ele, Emy. Temos que encontrá-lo. Ih, Guxu pegou a marreta da Emy. Ele teve que precisar. Emy, já amarratou ela nele, Emy. Pega a marreta. Pega aí. Meu Deus, acho que é pra cozinha. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a cocina. Vamos. Comeu o bolo. Comeu. Comeu o bolo que eu deixei aqui pra comer. Eu vi, olha isso. Eu dou um pedaço. Ele passou por aqui. Calma. Olha aí, gente. Ele tá em volta de vocês. Eu já tô vendo uns raios aí em volta de vocês. Meu Deus. Tá muito rápido. Peraí, vai lá pra fora agora. Tá tudo tremendo agora. Meu Deus, Cícero. Meu Deus, Zico. Cuidado, tá tudo tremendo. Meu Deus. Tá tudo tremendo. O Igor, ele voltou. O pé desapareceu. Peraí. Onde será que ele tá? Onde será que ele tá? Ele passou por aqui. Meu Deus, tô tremendo. Cadê ele? A placa, pega a placa. Ele tentou pegar a placa. Pegue a placa, segura isso, Sonic. Ele tá precisando levar a placa. A placa de um milho ele tá precisando levar de novo. Então era isso o plano dele. Segura, segura. Vocês tão vendo ali atrás? Ele tá gigante. Ele ficou gigante desse jeito. Ele tá gigante. Ele tá janela gigante. Meu Deus, e agora? Vocês tão vendo isso? Ele tá muito gigante. Ele bebeu alguma coisa e ficou gigante. O Super Sonic contou este. Eu acho melhor o Sonic e Amy enfrentarem ele. A gente fica aqui. Vai, vai, Sonic. Vai, Amy. Eu acho melhor. Vai os dois lá. Vão, vão, vão. Ele vai ficar aqui só observando. Eita, eles estão lutando com ele, Igor. Meu Deus, eles foram pegos, Cis. Olha isso. Eles foram pegos. Olha só. Caraca, eles tão gritando muito. Meu Deus. Olha isso. Cis, eles foram pegos, Cis. E agora tu segurando os dois. Cis, eu... Peraí, ele jogou os dois. Largamos isso aqui de novo. Jogaram ele. Jogaram ele. Olha. Jogaram ele. Estão ali no chão. Cadê eles? Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Machucou os dois. Os dois ficaram machucados. Meu Deus. Vamos ter que ajudar os dois agora, hein? Lilian, levanta. Tem que ter que... Igor, vem ajudar o Sonic, Igor. Vai, senta aqui. Conta o Sonic aqui na cama, coitado. Isso não vale justiça. Além de virar o Super Sonic, ele fica gigante. Esse aí tá mais pesado que o normal. Então, galera, é isso aí. Deixa o like. Meta de mil likes. Inscreve no canal. Vamos ajudar os dois aqui. Então, até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho